Ele foi abandonado na porta da igreja. Deus o escolheu. Cresceu escondido com uma aberração. Eu não sou o animal. Se apaixonou pela bela cigana e arriscou a própria vida para salvar a morte. O Corcunda é inocente! Você vai se emocionar com esta história que comode o mundo a várias gerações. O Corcunda de Notre-Dame com Salma Hayek no Cine Pelas Artes, hoje, 11 da noite. A bela. O Corcunda é inocente! E a fera. Eu não sou o animal. O Corcunda de Notre-Dame com Salma Hayek no Cine Pelas Artes, hoje, 11 da noite. O Corcunda de Notre-Dame com Salma Hayek no Cine Pelas Artes, hoje, 11 da noite. E aí Inclusive Obrigado.